São trinta e poucos anos de comunidade Se ligou, essa é mais uma das puras do funk Deu vivia, a cobertura não tem a vista da laxa Da periferia, criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e eu faleceu, é oeste alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança, derramo pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das ponteiras Só desencantei com zumbá, rormenteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador, campeão, vencedor Foi tanto que nós batamos no martelo Deu vivia, criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e eu faleceu, é oeste alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança, derramo pessoal Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das ponteiras Só desencantei com zumbá, rormenteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início que eu era escolhido E mais um sonhador, campeão, vencedor Foi tanto que nós batamos no martelo Tá saindo zero, foi assim que nós virou Campeão, vencedor Não é pouco dinheiro, a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada a mundo Essa é mais uma das puras do Pai, que neguinho